Maravilhosa 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 Não deixe sua vida passar e eu me vencer Pois você tem que fazer sua vida acontecer Eu vou gritar o mundo Não deixe sua vida passar e eu me vencer Eu sou maravilhosa e eu te ligo a vida Deixo meu bastão Eu sou maravilhosa e eu te ligo a vida Deixo meu bastão Eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa Eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa Eu sou maravilhosa